Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Elenita Nogueira. Seja bem-vinda, professora Elenita. Muito obrigada pelo convite. A professora Elenita é aqui do nosso Instituto de Artes. Ela fez o seu doutoramento aqui também no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, em Antropologia. E a sua grande paixão e área de pesquisa é a história da música em geral, mas mais especificamente aqui em Campinas, o Carlos Gomes e, digamos assim, todo o âmbito da história musical, música erudita, digamos assim, em Campinas e no Brasil. Então, gostaria de começar, professora, falando sobre justamente o nosso personagem, que é o Carlos Gomes. Ele é muito conhecido pela protofonia que aparece na Voz do Brasil, digamos, esse programa que começa com a protofonia, mas fora isso, muito pouco conhecido. Então, eu queria que falasse um pouco primeiro do personagem para depois adentrarmos. Bem, o Carlos Gomes, assim, infelizmente hoje nós estamos fazendo uma revisão do que é principal nele, que é a obra dele. Então, nós temos vários trabalhos de revisão, de transcrição. Então, acho que nós estamos recuperando um pouco esse atraso. O Carlos Gomes, então, nasceu aqui em Campinas, em 1836, e era filho de um músico, mestre de capela, que era uma pessoa que trabalhava muito em música, um trabalho muito pesado. E o Carlos Gomes começa como ajudante do pai dele, que era o Manuel José Gomes, reconhecido como Maneco Músico. E isso foi uma escola excepcional, uma escola da prática, né? Inclusive, a função do mestre de capela também era ensinar. Então, o Carlos Gomes vai ser aluno do próprio pai, que hoje também, a gente com as pesquisas que estamos realizando, vai perceber que também não era um músico de província. Ah, é que ele era um músico? Não, ele era um músico de alto nível, dentro daquele padrão do músico do século XIX. E antes de entrar no Carlos Gomes, eu só queria salientar que o pai dele deixou um acervo muito grande de composições próprias, cópias de outros compositores, e isso tornou esse museu Carlos Gomes, no qual nós falaremos adiante, uma referência da música brasileira do século XVIII e XIX. Quer dizer, bom, então, para situarmos assim o nosso público, quer dizer, o pai, um mestre de capela, que, então, copiava músicas vindas de diversos lugares, que também ele era compositor, e que ensinou o filho desde pequeno. Exatamente. E o filho foi se encaminhando dessa maneira. E, em seguida, como que ele, o Carlos Gomes, teve, digamos assim, a oportunidade de prosseguir e aprofundar, depois foi para o estrangeiro, como que foi isso? É, então, na verdade, o Carlos Gomes fugiu de casa, porque naquele ambiente aqui, o pai dele não podia entender essa ambição de... Porque ele está bem no momento que o Norbert Elias cita, que é a arte de artesão, a arte do artista. Então, a gente pode dizer que o Manuel José Gomes está na arte do artesão, era profissional, que trabalhava duro, e o Carlos Gomes vai para a arte do artista, ele quer ser artista, ele quer ser reconhecido. Então, são dois momentos ali que se chocam. Então, o Carlos Gomes pede para ir, quero ver uma ópera que eu nunca vi, mas o pai fala, não vai, não pode, tem que me ajudar aqui, eu tenho muito trabalho. O mundo prático está aqui. O mundo prático está aqui, eu preciso de você aqui e tal. E, no fim, ele acaba fugindo de casa, o Manuel José Gomes deixa eles irem para ele com o irmão, e mais um outro, o Henrique e o Luiz Levy, que levou os dois, a São Paulo e ficaram lá, nas repúblicas de direito do Largo São Francisco, inclusive, desta ocasião que surge a famosa, quem sabe, que é a letra de um estudante de direito lá do Largo São Francisco. E, dali, o irmão volta e ele vai para o Rio. Aí, ele manda uma carta para o pai, dizendo, olha, a culpa é sua, que me deu gosto pela arte, blá, 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 aquelas coisas todas, pedindo desculpas e tal, perdão e tal. E aí, ele começa a estudar, né, entrar na Escola de Música do Rio de Janeiro, que é, assim, naquele momento, era a escola, todo mundo ia para lá, e ali ele vai se formar, e ele vai ter uma oportunidade muito importante ali, porque ele vai ser convidado para ser regente, assistente do movimento da Ópera Nacional, que queria criar uma ópera em português, enfim, era um movimento que durou até 1863. E, dentro desse movimento, ele vai ter duas oportunidades, que é a sua primeira ópera, que é a Noite do Castelo, de 1861, e, em 1863, ele vai compor a Joana de Flandres, uma ópera para a qual eu tenho muita relação, porque eu fiz um projeto da FAPESP, fiz toda a transcrição de uma ópera que está, então, inédita. E, aliás, a Sinfônica de Campinas montou em 2013 esse concerto com essa partitura. Então, a partir da Joana de Flandres, ele recebe uma bolsa do conservatório, as pessoas falam que foi o imperador, que deu, não foi propriamente o imperador, em última instância era do imperador, mas quem foi, porque ele foi considerado um excelente aluno do conservatório, e aí ele vai para a Itália, para Milão. Só que ele chega lá, em Milão, e ele já tinha passado a idade, o conservatório não aceita essas coisas que acontecem no Brasil. Mas ele consegue estudar com o professor lá, e ele faz o exame no conservatório, e recebe o diploma. E, aí, a grande entrada dele em Milão foi essa, digamos, revista, um tipo de teatro cantado, chamada Sessaminga. Isso foi um grande sucesso em Milão. Claro que era uma música um pouco mais de caráter popular, mas a gente tem documentação, foi um sucesso muito grande naquele momento. Ele compõe, então, ele fica conhecido em Milão. E aí, mil, não lembro a data, mas acho que é 65, por aí, ele vai apresentar uma segunda, que é a Nela Luna, uma segunda revista, nesse mesmo estilo. Bom, aí ele fica reconhecido em Milão, apesar de não ser música de concerto, mas ele acaba sendo reconhecido. Ele cria coragem e vai apresentar esta partitura que ele já havia composta do Guarani para o Teatro Escala de Milão, que, na época, era o teatro. Era o máximo, o lugar mais importante no que se refere à ópera. E ele vai lá, apresenta, e acaba sendo aceito pela comissão do Teatro Escala. E as pessoas acham que isso é uma coisa, um feito. Só isso aí já seria um... Só isso aí já seria um feito, porque era a Casa de Verde, que era o grande músico da época. Então, é uma coisa assim que, às vezes, as pessoas acham mais... Bom, mas o fato é que ele ganhou a orquestra e os cantores. O resto você arruma. E ele não tinha dinheiro. E nós temos aí a participação do irmão dele, que também era músico, Santana Gomes, que vai aqui pelas fazendas de Campinas, vai ao Rio de Janeiro com o chapéu na mão e vai pedindo, consegue o apoio para poder, cenário, figurino, isso tudo para o Carlos Gomes que teve que pagar. E aí ele consegue também o auxílio do imperador e aí a ópera extraí em 1870 e com grande sucesso. Eu sempre falo assim, tudo que eu falo é que a gente viu nos documentos, não tem nada de achar que é tópico que é de Campinas, mas está documentado isso. E então é um sucesso estrondoso. E ele foi muito esperto porque ele pegou um estilo de coisa que estava na moda, que era coisa exótica, havia outros compositores escrevendo nessa linha. É também na época justamente do nacionalismo, de outros países lá da Europa, outros lugares em que também havia essa preocupação de dar uma substância nacional à ópera, no caso específico, música de caráter nacional, que aí eu entrava isso aí. Agora, então, há um aspecto que também o nosso público ficará muito interessado, principalmente os pesquisadores pelo Brasil afora, é justamente o acervo que temos aqui de partituras e de referente à história da música. O que a professora nos poderia dizer? Então, esse acervo pertence ao Centro de Ciências, Letras e Artes, que é essa instituição fundada em 1901, que está se mantendo até hoje e que em 1954 funda esse museu Carlos Gomes e passa a recolher material, todo material que estivesse disponível sobre Carlos Gomes. Então, nós temos fotos da época, muitas coisas, cartas de Carlos Gomes, cartas autógrafas de Carlos Gomes, enfim, tem muita coisa que foi possível organizar. Claro que nem tudo de Carlos Gomes está em Campinas, tem coisas em Petrópolis, tem coisas no Rio, tem outros lugares, né? Mas muita coisa aqui, né? Então, inclusive alguns originais dele também, mariscritos dele, das partituras, né? Enfim, são... E esse material do pai dele, que justamente recolhia, recolheu, inclusive, muitas partituras inclusive do período colonial, isso tudo também está disponível? Como é que é? Está disponível, está disponível. Para quem quiser consultar, é só telefonar e marcar o horário que está disponível. E hoje isso tem rendido muitas pesquisas, inclusive na universidade. Eu tive uma aluna que fez um doutorado sobre três obras do Manuel José Gomes, três peças grandes do Manuel José Gomes. Enfim, tem trabalho de iniciação, muitas coisas estão acontecendo em função... O museu agora está numa situação que ele pode receber o pesquisador, enfim, está tudo muito organizado, muito limpo, higienizado, então, está aberto a... E como a professora classificaria o conhecimento, digamos assim, por parte dos estudiosos da música, desse material inédito, digamos assim, por exemplo, essas músicas que foram recolhidas de autores brasileiros do 18, do início do 19, quando o pai dele justamente atuava, que é o momento aí, das primeiras décadas do século 19, em que há uma produção local variada, mas pouco conhecida. A pergunta que eu faço é, o acesso, as pessoas têm tido acesso, têm que executar, essas peças têm executadas, como que podemos pensar nisso? Eu acredito que sim, porque há muito tempo já que eu tenho contato com o José Carlos Gomes e, ao lado da minha pesquisa histórica, sobre musicológica, enfim, trabalho muito a parte também da partitura. Então, por exemplo, já há uns anos atrás, eu trabalhei toda a obra de câmara de Santana Gomes, que é um irmão que também deixou um acervo lá. Tive alguns orientandos que trabalharam sobre o material. e temos tido bastante procura. Quer dizer, agora, mais recentemente, há uns anos para cá, que o museu está absolutamente em ordem, que as coisas estão... tem pessoas para atender, então, isso acaba gerando as pesquisas. Então, acho que estamos em um bom momento para esse tipo de coisa. E aumentando o conhecimento que nós temos sobre a produção da música brasileira do século XIX, que eu acho que é onde estão praticamente o pai e o filho. o pai, embora tenha sido... nasceu em 1792, viveu até 1868. Então, isso está contribuindo para que a música brasileira seja mais explorada, não só historicamente, mas também na prática. Por exemplo, nós tivemos algumas obras que já foram executadas. Nós temos lá, por exemplo, a Missa de São Sebastião de Carlos Gomes, que há muito tempo que não pensavam que era uma Missa Breves de Quiri e Glória. E depois foi localizado o resto, então é uma Missa completa. Então, já tem a partitura, então tem coisas mesmo acontecendo. Olha, professora Lenita, queria agradecer muito a sua participação no programa, porque o tema do Carlos Gomes é... Carlos Gomes é um personagem fascinante, a música brasileira no século XIX, e inclusive aqui com essa indicação para todos os estudiosos de que há um manancial aqui de partituras e de documentos históricos também, que todos aqueles que se interessarem possam tocar e possamos, inclusive, ter gravações e isso seja mais difundido. Então, eu queria agradecer muito, professora. Eu que agradeço a oportunidade, inclusive, de divulgar esse Museu Carlos Gomes, que está ali no Centro de Ciência, na Rua Bernardino de Campos, esquina com o Francisco Glicério. Então, estão todos convidados lá. De fácil acesso. De fácil acesso. Não só aqui em Campinas, como temos um aeroporto aqui, também para os pesquisadores do Brasil e do mundo. Muito obrigada pela oportunidade. Bem, eu lembro a todos que este e todos os outros programas Diálogos Sem Fronteiras estão disponíveis no canal da RTV, na internet, e também no canal YouTube da RTV Unicamp. Eu convido, então, a todos ao próximo programa Diálogos Sem Fronteiras. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri